Problemas técnicos, continua Este vídeo é um vídeo de Rust onde acontecem muitas autoridades e onde acontecem muitas outras coisas E isso você já sabe, se você gostar, quiser deixar aquele gostei aqui embaixo já agora Porque cara, a gente tá quase chegando a 100k de inscritos, cara, que foda Muito obrigado e acompanha o vídeo porque tá muito comédia E essa cena agora foi onde estava muita gente na nossa casa e ficou uma cena muito doida Então acompanha aí, espero que vocês curtam A gente tá esperando ficar de dia, você não quer dormir aqui, cara? Não pode, não pode não, cara, não pode não É, meio complicado, 30 negros dormindo ao mesmo tempo Gente Que isso? Não, faz isso não Eita porra, vai explodir, vai explodir É flair, é flair É pra chamar zumbis É frests, frests Zero, vai, eu vou te chavecar, vai Beleza, vai, vai Zero Calma a boca aí, vai me chavecar, começa de novo Vai, vem cagar no canto que a iluminação tá melhor Vai Zerinho, desde que eu te vi com o peru pra fora, eu me apaixonei por você Você tem uns olhos lindos, você tem um cheiro bom Eu tô sentindo daqui, eu sinto seu cheiro de longe, zero Eu passei perfume, boticário Quem tá cagando aí, velho? Olha esse japa O japa tá com a flechada na cabeça, velho What the fuck? O japa, você tá feliz demais pra minha conta O japa, você tá feliz demais pra minha conta O japa, você tá feliz demais pra minha conta O japa, você tá muito feliz pra minha conta Você tá muito feliz, japa Você tá muito feliz, japa Tá muito feliz Vai te tentar o ojo, para o cara Ai, caralho O velho, pode bater aí, venda, por favor O japa tá agaçando tudo, velho Já, pra você não ficar se mexendo, vai tomar headshot Nossa senhora Caralho, velho Ó, velho, que lindo Ó, esse cara, velho, parece carniço, velho Todo mundo no loot do cara Nossa, chutaram ele Que isso aqui, velho Que merda Não é, velho, tá caro o flare no céu Ô, terror, ô, terror Imagina que da hora vocês tomassem um headshot agora Não, se liga, sai fora Sai daqui Ô, velho, enquanto isso, o japa querendo matar nós no ar Eita, pô Você tá gastando tudo as flechas Ô, velho, esse sanduíte, mano Vai Fazer que nem manuscrito isso aqui, ó Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Ai, caralho Tá amanhecendo, rapaziada Vamos assistir ao amanhecer Sai, japa Japa Ó, velho, caiu com as perninhas tudo aberto, velho Pedindo pra... Olha, encoxando, 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 encoxando Ô, velho, ficou de dia, ficou de dia Vou lá pra fora Calma aí, me mata antes Me mata antes Me mata antes Calma, calma que eu vou matar com estilo Fica parado, fica parado Gato, vou lá pra fora Vé, vocês tão tacando flare Não pode tacar flare, não, velho Vamo pra aventura Vamo embora, galera Vai, vamo embora, vamo embora Vai, 3, 2, 1 Quebrei a porta, eu quebrei a porta Vai, 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 vai Agora é hora, agora é hora Agora é hora, vai, vamo que vamo, moleque Ah, o japa é muito fio esse também Ah, o japa é muito fio Agora, vai, vamo que vamo, moleque Vé, ninguém falou em nenhum momento que colocou um C4 na porra da porta Ué, cê sabe ver É porque os caras não tinham nada, eu acho É, não tinha muita coisa, não Melhor a gente ir embora Tava com a casinha da hora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Vamo embora, se encontra aqui, se encontra aqui, vamo embora Foi eu, foi eu, vamo embora Tô descendo, tô descendo Vamo embora, vamo embora Vamo, vamo embora Agora vai lá e coloca o C4 no fogo Olha isso Pô que vai pro lado Tá em cima da caixa Nossa, foi direto no... Tchau 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 Tchau!